E elementos, né, são presos por assaltos e clonagem de veículo aqui em Teresina. Eles estavam dentro do carro, passeando, nos arredores, sabe de onde? Olha, meu Deus do céu, da casinha deles, né, porque o lugar de bandido é na casa de custódia, na prisão. Pois é, só que quem vai dar detalhes, coloca aqui na tela. Ó aí, estamos quase combinando hoje, branco, branco, viu? É o repórter, Francisco Filho, quem vai dar mais detalhes sobre esse caso aqui pra gente. Vamos conferir. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu prender quatro homens que estavam nesse veículo Sandero. A prisão aconteceu ali na BR 343, próximo à casa de custódia. Primeiramente, esse carro estava sendo perseguido por um agente da Polícia Civil, na Avenida Maranhão. Passou por alguns bairros da Zona Sul. Infelizmente, o policial civil perdeu esse carro em visualização, mas, após informações, os policiais da BRF conseguiram interceptá-los e prendê-los. Essa placa é clonada. Nós temos imagens que foram repassadas para a nossa equipe de reportagem de um momento que criminosos, utilizando esse veículo, pararam um motociclista e fizeram um assalto. Dentro desse carro, uma arma calibre .38 e também uma bala clava, né? Trinta coisa pra não identificar os criminosos. Todos eles aqui, ó, central de flagrante. Ainda deram risadinha, deram dedo aí para a nossa equipe de reportagem, deram tchau, enfim. Os caras são caras de pós mesmos. Mas só que aqui, para a polícia, não tem brincadeira. Mais uma vez, carro clonado, perseguido desde a Avenida Maranhão pela Polícia Civil, mas foi interceptado pela PRF, próximo à Casa de Custódia. Tchau, tchau.